Quando você lutava super pena, era 50 quilos. 59 quilos. 59 quilos. Aí depois eu subi pra outra categoria que era peso leve, 61 em 200 gramas. O seu normal é qual? Por que você subiu? Porque eu tava cansado, já batia todo mundo da categoria. Já tinha matado todo mundo. Também. Eu já tinha dois... Vamos ver se um nível a mais fica um pouco interessante. Eu já tinha dois títulos mundiais nessa categoria super pena, né? Que era o da organização e da associação. Só que, porra, pra perder peso era muito difícil. Eu pesava 76 quilos, baixava 59, passei 5 anos defendendo esse título, segurando a onda. Aí teve uma hora que, pô, eu vou subir de categoria, não dá mais não. E aí a gente fez uma proposta de empresários, né? Vamos tentar fazer aí que... Aí a organização... Como o Arthur Gregório era campeão da Organização Mundial de Boxes, eu era campeão também da Organização Mundial de Boxes de outra categoria, a gente aí fez a luta combinada, ó. Vamos... O cara quer desafiar, vamos nessa aí. Você topa, topa. Valor bom, pá, 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 foi. E aí ganhou o título mundial dele. E aí, depois, tu nunca mais lutou nessa categoria? Super pena, não. Depois só peso leve. Só ficou... Aí depois peso leve, depois peso leve. É peso leve mais tranquilo, chegando peso pra você? Não, porque já era 14 quilos. É bastante. Eu pesava 17. É bastante. É bastante peso, entendeu? Sim, sim. Então, me aliviava muito, porque quando eu chegava super pena com 60 quilos pra chegar a 59, puta que pariu. Eu tava no pau da rabiola, meu irmão, passava 4, 5 horas dentro da sauna, agasalhado, treinando, aí tirava o agasalho, tudo, a roupa molhada de sol, eu pesava 100 gramas. Aí, de novo, vestia outra roupa, aquela coisa toda, treinava, 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 pesava de novo 200 gramas. Aí pesava, rapaz, era um trauma. Imagino, imagino. Eu não sabia, era Deus mesmo, cara, porque eu não sabia como é que eu aguentava lutar no dia seguinte. Só pra você ter ideia, eu ficava tão debilitado que eu pesava sexta-feira, 2 horas da tarde, 59 quilos. Quando era meia-noite, eu já tava com 66 quilos, 67 quilos. Entendi. E é por isso que você não lutava no... Acima do peso... Super pena. Super pena leve. Acima do leve é o quê? Meio médio ligeiro, 63 e meio, depois meio médio, 66. Eu já tava 3 categorias acima do peso. Entendi. Mas você pode, você pesa um dia o peso... E por que não valeria a pena você lutar justamente na categoria que é o seu peso natural? Porque eu ia abandonar meu título mundial. Mas por que você não começou naquela, por exemplo? Porque aquela categoria é muito mais fácil pra mim eu baixar e subir. E a oportunidade que eu tinha, porque quando eu comecei a lutar, eu tinha 63, 64 quilos, 65. Eu lutava nos 60. Entendi. Aí eu comecei a lutar, comecei a lutar, geladeira vazia, não tinha nada pra comer, comecei a lutar, comecei a lutar, daqui a pouco a geladeira cheia e o peso foi subindo. Subindo aí, aí fodeu. Entendi, entendi. Aí eu ganho dinheiro a geladeira cheia. O pior de tudo, eu sempre falo pras pessoas, era muito foda isso. Porque quando eu morava na Baixa de Quintas, tinha uma geladeira lá em casa que normalmente tinha água. Então a gente perdia peso fácil. E quando eu fui campeão mundial, que eu comprei de casa pra família, fui morar bem, uma casa boa, tudo, geladeira cheia pra caramba que eu tinha, tem um pavô até hoje a geladeira vazia. A geladeira cheia, resumindo, eu não podia comer, senão o peso subia. Pois era, conseguiu conquistar tudo o que eu queria e não podia usar. Conseguiu conquistar a geladeira. E tava como? Com a minha mãe. Com a minha família, né? A família tava todo mundo bem, tudo. Pô, geladeira. Minha mãe, todo domingo, feijão, aquela coisa toda. O que sua mãe fala dessa sua vida louca aí, de ser o popó? Ele via você no Gugu, sei lá, e falava o quê? Caramba, ela tem muito, muito assim, ela, na verdade, não aceitava. Ela não queria que eu fosse lutador. Ela queria que eu estudasse, porque eu já tinha um irmão que já lutava, que já lutava. Às vezes eu chegava com o olho roxo em casa, com a boca partida, minha mãe, porra, rapaz, era um sermão da zorra aqui no negócio todo. Pô, menino com 14 anos, 13 anos, não deixa isso acontecer, vai estudar, vai estudar, vai estudar. E meu pai também me incentivando a lutar, né? Então, a palavra de meu pai foi maior do que a da minha mãe. Entendi. E eu continuei e, graças a Deus, deu tudo certo, velho. Mas aí, depois que tu chegou e comprou a casa lá, ela deve ter falado, caralho, isso porra, aí tem futuro. Não, porque depois que eu comprei a casa, eu já tinha 23 lutas profissionais, eu já era campeão inter-americano, campeão norte-americano. Então, bem antes disso, ela já... Já entrava uma grana. É, já entrava uma grana. Você já pagava as condições. Era pouco, mas a gente namorava naquela casinha. Mas eu conseguia fazer o mercado, eu conseguia deixar a geladeira cheia, eu conseguia dar uma televisão pra ela, eu conseguia dar uma geladeira pra ela, entendeu? Porque eu acho que deve motivar muito você na hora também de treinar, na hora de ir na luta. O negócio é, pô, você vem da academia, cara, suado ou cansado pra caramba, com fome, com tudo. Você abre a geladeira, normalmente tem água e dá muita fome, muita sede. Pô, você quer descansar em casa e você vê que não tem um sofá, você tem que sentar no chão, porque não tem como fazer a cama que fica no chão, porque é a sala, né? Que a gente domina a sala. Então, você olha aquilo tudo, pô, não dá não, velho. Vou ter que mudar essa história. Isso aí não vai durar muito tempo, não. Então, isso tudo me serviu como estímulo. Porra, com certeza. Eu acho que essa é a maior motivação pra um homem, é querer sair da merda. Sim, sim. Tá ligado? Eu tenho uma teoria que na vida quem conquista é quem quer mais. E não voltei pra merda, porque tem gente que sai da merda, conquista tudo, depois faz tanta besteira como vários esportistas que a gente conhece. Graças a Deus, tive um casamento abençoado com minha ex-mulher, minha melhor amiga até hoje, a gente já tem 10 anos separado, ela que me ajudou tudo, todos os meus investimentos, ela que fez todos os meus investimentos, ela que me orientou num contrato que eu tinha, tudo. E até hoje ela ainda me ajuda, ela faz isso aqui, investe aqui, como é que tá seu imposto de renda, aquela coisa toda. Então, é muito minha amiga, hoje a gente se dá super bem, ela se dá super bem com minha mulher, eu me dei super bem com o marido dela, provavelmente eles estejam assistindo, abraço a Liana, Lucas, parabéns pro aniversário, foi um anteontem o aniversário dela. É o mesmo signo, né? Touro. Não, é touro, é... Depois de 24 até 22, não é isso? Eu não manjo, cara. Eu também não sei do que é isso. Minha mãe me falou que eu sou touro. É, por alguma coisa aqui, né? Pois é, ela fez o aniversário anteontem, então parabéns. Faz o muginho. Caralho. Caralho. Caralho.